Alô galera da Arquibancada, hoje falaremos de El Cérebro. Inácio Martim Fernandes ou Nacho Fernandes. Muitas pessoas já apresentaram e deram suas opiniões a respeito do jogador de 31 anos que chega ao galo para qualificar o elenco. Nesse vídeo apresentamos ideias de como o Nacho possa vir atuar no galo de 2020. Bora fazer esse exercício de imaginação como o Nacho jogaria no time atual. Roda a vinheta DJ! Peço para vocês assistirem esse vídeo até o final. Ele é curtinho, rapidinho e é uma diversão a gente tentar imaginar como o meio campista vai chegar aqui e qualificar o nosso galão. No final do vídeo tem um card onde você poderá conhecer um pouco mais de Nacho Fernandes no canal Sudaca Brasil. Inácio Fernandes, o jogador que pode jogar na direita ou na esquerda. É um meia que carrega a bola com velocidade, buscando tabelas ou passes em profundidade. Dribla bem, tem inteligência para achar um companheiro livre e também aparece muito bem pisando na área para finalizar. Você pode acompanhar aí no mapa de calor. Agora, alguns números da carreira de Inácio Fernandes. Argentino, nascido em 12 de 1 de 1990, tem 1,82m de altura. O contrato dele expirava em junho de 2023, mas aí você já sabe, né? O galo foi lá e buscou. O Instat Index dele é de 2,95 em 2020. Jogou 22 partidas, fez 8 gols e 7 assistências. Levou dois cartões amarelos. Médias por jogo. Passe-chave, 2,2. Chutes, 2,4. Cruzamentos, 18%, 2,3. Disputas, 17. Disputas aéreas, 1,09. Dribles, 5 dribles em média. E 4,8 desarmes em média no ano de 2020. Para acompanhar mais, a gente deixa essa imagem de como foi a carreira de Nacho Fernandes de 2010 até o momento. Títulos conquistados por Nacho Fernandes. Nas temporadas de 2014 a 2015 até 2017 e também na temporada de 2018 a 2019, Nacho conquistou a Copa Argentina. Em 2016 e em 2019 a Recopa Sul-Americana. A temporada 17-18, Nacho foi campeão da Supercopa Argentina. Nacho conquistou a Libertadores na temporada 17-18 e foi um dos principais destaques da Libertadores de 2019, quando o River Plate foi vice-campeão. Nacho pode ser considerado um papatítulos? Agora que você conhece um pouco do jogador, como você acha que o Nacho poderia ser utilizado no galo? Ah, aí o Guido disse o seguinte pra gente. Ele acredita que ele seria melhor aproveitado quando escalado pra fazer a função de um meia esquerda. O time seria mantido da mesma forma como vem jogando, um 4-3-3, onde hoje o Johan geralmente atua por ali, naquela posição ali quase que de um camisa 10, um antigo camisa 10. Porém, o Nacho joga e joga muito bem centralizado, ou na posição em que o Zarate e o Franco jogam, que é ali na meia direita. Mas isso não impede de que ele, durante o jogo, trocar de posição, fazer uma tabela, modificar a sua mecânica de jogo, exatamente para confundir o adversário no decorrer da partida. Mas o Guido ressalta que acredita que o Nacho Fernandes renderia melhor para esse galo, para o galo atual, como um meia esquerda. Evidentemente que teríamos que esperar aí o novo treinador, o novo comando e entender para o restante da temporada. Mas nesse momento, o Nacho seria melhor aproveitado como meia esquerda. Com o Nacho, a média de idade do time iria subir. O time ficaria mais técnico, porém mais lento. Teriam três jogadores que não iriam ajudar tanto no momento sem bola, na hora de marcar, de pressionar os adversários e na transição defensiva. Keno, Vargas e o próprio Nacho ajudam a marcar, sim, mas sem aquela intensidade o jogo inteiro. São jogadores que tem gatilhos de pressão, que apertam em alguns momentos para tentar roubar a bola ou para ajudar o time. Mas não mantém essa pegada por todo o jogo. Por isso, acreditamos que o galo deveria se defender com um 4-4-2 ou um 4-3-3, dependendo, é claro, do posicionamento ofensivo do adversário. Até mesmo um 4-1-4-1 que o galo usou essa temporada passada, também. Formação ofensiva No 2-3-5 Com o Nacho, teríamos várias possibilidades. Uma delas seria ele jogar como o Johan atua em alguns momentos, como meia-esquerda. Imaginando que o treinador possa manter o padrão do time com a famosa pirâmide invertida, como o Guardiola vem armando o City também nessa temporada. Nessa formação ofensiva, Nacho iria ficar mais próximo do gol adversário. Assim, poderia pisar mais na área para finalizar. Também poderia usar a sua ótima habilidade de dominar girando para chutar de fora da área ou dar o último passe. Nacho também poderia receber um passe rasteiro entre as linhas do adversário, como o Alonso vem distribuindo nos últimos jogos, e aí aparecer livre dentro da área, pegando os zagueiros do outro time de surpresa. Imaginando que um time manteria o mesmo padrão que vem julgando hoje, onde você escalaria Nacho Fernandes. Uma outra opção nessa mesma formação seria ainda mais ofensiva, onde o time abriria mão de ter um primeiro volante, mas poderia ter muito poder ofensivo. Apesar de que a equipe ficaria um pouco mais exposta, ela poderia dar certo contra times mais fechadinhos, que jogam com aquela linha de 6 na defesa, para tentar segurar um empate. A gente já teve essa experiência na temporada 2020. Assim, o Nacho poderia se movimentar como um 10 tradicional, procurando espaço entre as linhas ou nas costas do zagueiro. Assim, ele poderia usar toda a sua habilidade e ser o cérebro do time. Seus gols são características de meio campista. Ele vem de fora da área para dentro, carregando a bola, buscando tabelas ou triangulações. Outra característica que é bem comum em jogadores mais inteligentes é o pisar na área. Perceba como ele prevê a jogada, antecipa o lance e aparece no lugar e na hora certa para finalizar. Esse senso de posicionamento é muito importante para jogadores dessa posição. Assistências Perceba o quanto o jogador é técnico, como ele percebe a hora de acelerar o jogo para alguém livre. E tem coragem para tentar o passe e também tem confiança para executar e bem. Ele seria o jogador a receber a bola para uma transição rápida, quando o galo fizesse um desarme na defesa ou ganhasse uma segunda bola em um escanteio, por exemplo. Ele é ótimo para pensar o contra-ataque. Nacho também é muito bom na bola parada. Pode cobrar escanteio de ambos os lados do campo e nas faltas coloca a bola onde quer. Agora vamos à conclusão do nosso querido Guido Fraga. Após esse divertido exercício de imaginação, podemos concluir que Nacho iria combinar muito bem com o estilo de jogo do galo. Já que no River também jogava posicional com alguns padrões bem parecidos. E isso pode facilitar a sua adaptação aqui no galo. Apesar de preocupar com a parte sem bola do Nacho, a marcação e a transição defensiva que é hoje o principal problema do time, o Guido acredita que a habilidade e técnica do jogador com a bola iriam compensar tudo isso. Portanto, Nacho é muito bem-vindo. Gostaram? Então se inscrevam no nosso canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu joinha para que o nosso vídeo vá para mais pessoas e assim como você, elas possam fazer parte dessa nossa brincadeira que é o Arquibancada do Galo. E aqui do lado nós temos o card onde você vai clicar, conhecer um pouco mais de Nacho Fernandes e também o trabalho fantástico do nosso amigo Bruno Garcês. Valeu? Até a próxima e bora para o Arquibancada! 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 Obrigado.